Oi gente que é a Ebi, sendo muito antes a mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal, dessa vez aqui estamos no TNT Run galera, sim o TNT Run E primeiramente, antes de começar o vídeo, eu queria avisar vocês que se estiver uma musiquinha de fundo chata e tudo mais, uma música sem ser a música de fundo mesmo É porque o vizinho tá dando festa aqui e não... Vou chorar galera, tá muito alto a música do vizinho cara, e eu não consigo gritar pela janela Ô tio, dá pra você abaixar esse som aí? Não dá, entendeu? Então vai ter que ser assim mesmo, senão eu vou deixar vocês sem vídeo, tranquilo? Lembramos que tivemos um vídeo hoje às 14 horas, muito fera, que foi um vídeo de survival games, dá uma passada lá que está fera E temos todos os dias vídeo às 14 e às 18 horas aqui no canal, então eu vou entrar na partida e eu já vou Ok galera, entrei aqui em uma partidinha e eu tô com a skin do Herobrine por causa do... do... Jove galera, daqui quem fala sou eu! Uh! É por causa do Wii galera, que ele usou provavelmente a skin do Herobrine em alguma machínima dele, tranquilo? Então me desculpem, ok, vamos lá Começou aqui o TNT Run galera, e já está quebrando o chão? Ainda não, pronto, começou a quebrar o chão A gente tem que ficar aqui em cima o máximo possível, sempre que eu fico tipo um tempão aqui no andar de cima Eu... eu sempre venço cara, sempre venço quando eu fico tempão aqui no andar de cima É tipo, andar de cima é... é definido se você vai ganhar ou não a partida Então, pronto, nossa! Sobrei por último, então ó, 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 ó Então vocês já sabem né, vamos ganhar essa aqui, essa aqui já tá com nós Ah meu Deus, meu Deus, já caí pro segundo aqui, que raiva galera, que raiva Eu não gosto muito de correr, não gosto muito de correr, eu gosto de ficar assim ó, na velocidade de uma pamonha assada Ok... Ok, beleza, beleza, tá tranquilo, tá tranquilo, acho que a gente pode ganhar essa daqui cara Acho que não tá tão difícil, na verdade tá sim, nossa, caí muito Nossa velho, cai... caraca Eu era a única sobrevivente desses três níveis cara Ah não, tem esse cara aqui também, que acabou de cair aqui no meu E ele caiu diretão Então, eu acho que a gente é a pessoa mais alta no momento galera Tem quantas pessoas? Ai, 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 ok, tranquilo, ó Tem quantas pessoas? Tem sete... Ah, ali mostra galera, em cima de mim não tem ninguém E embaixo de mim tem cinco players Caraca, eu não sabia disso velho, que legal, que legal Então a gente tá ganhando basicamente galera Acho que a gente ganha essa daqui tranquilo hein Acho que a gente ganha essa daqui tranquilo galera Vamos lá, tranquilo Nossa, só tem mais um, só tem mais um Eu e mais um cara, a gente tem que ser muito burro pra perder essa daqui agora Pera, ai vou ter que cair um nível Ok, tá, beleza Agora a gente tá nesse nível aqui E tem que tomar muito cuidado porque só tem esse e mais dois embaixo da gente galera Então, cara, só tem uma pessoa Se a gente morrer Ganhamos? Ganhamos! Yeah galera, ganhamos! Nossa mano, o Harry Brand me deu sorte Sério, me deu sorte Conseguimos ganhar a primeira partida que a gente joga Muito, cara, faz muito tempo que eu não jogo TNT Run Tipo, muito, muito, muito tempo Eita poxa Eita poxa Olha isso galera Mano, eu acho que Que virou a revolução dos zumbis Zumbis não Revolução dos Steves Ou, não, não Isso aqui é uma É uma Como que chama aquele treco que tem na rua? É Ai caraca velho Pra Dilma Ah, que eles fazem sempre É Ah, esqueci o nome cara Esqueci o nome Mas ok Ah, é aquelas marchas lá É Manifestação Isso, é a manifestação dos Steves Cara Olha Mas ok galera Vamos pra próxima partida Essa aqui foi Foi isso, né Foi isso, vamos lá Ok galera Entrei aqui em uma partida E é o seguinte É o seguinte É o seguinte Eu falei pra vocês cara Eu falei pra vocês Que na última partida Se eu ficasse aqui no No primeiro nível Até o finalzão Eu ganhava Falei pra vocês cara E aconteceu o que? Eu ganhei Ganhei Ok, vamos lá Vamos continuar aqui Mano, a gente tem que ficar Nossa, o cara nem tava bugadão não, né Ok Deixa eu utilizar todos os blocos Aqui Pronto Estamos sozinhos aqui? Não Tem mais um cara Ok 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 Não, não, não Não, não Não, não Não Nossa galera Caímos muito agora Cara Agora tem duas pessoas Abaixo de mim E seis Cinco Agora Cinco pessoas Em cima Quatro pessoas Ó, tá melhorando Tá melhorando Eu vou falando o bagulho Eu falo Ó, seis Cinco Quatro Mas vou continuar falando Que o bagulho já vai descendo, né Mas ok Vamos lá Vamos continuar aqui Eu tenho zero double jumps agora Já dei o meu double jump Que é só apertar duas vezes a barra de espaço Você dá um double jump Um pulo duplo, né Como se diz Em português Ok, vamos lá Cara, eu acho que eu vou morrer daqui a pouquinho Eu acho que Eu acho que essa partida aqui não tá muito boa pra nós não Ok Vamos continuar aqui Ó, ó, ó Ó, não Caímos, velho Ah, que raiva, galera Ó, em cima de mim não tem ninguém Eu era a última, pelo menos Ih, mas tem gente aqui no meu nível, tá Tem gente aqui no meu nível Que é contado como gente Ai, meu Deus Não Nossa Deu essa travada Eu jurei que eu fosse cair Que eu ia cair, galera Ok Ó, não Caraca, que raiva Nossa Quase que eu vou pro último nível Tá, pera, pera Tem cinco pessoas nesse e no Ah, não Tem mais um Tem mais um Tem mais um antes do último Tá O bom é que não tem ninguém em cima de mim Isso já é muito bom Ah, meu Deus Ah, meu Deus Quase que eu caí Calma O que? De boa De boa, de boa Tá, tem Nossa, tem duas pessoas além de mim, galera Duas pessoas Acho que a gente consegue ganhar essa daqui Caraca, mano Nossa Uma pessoa Uma pessoa Acho que é isso mesmo, né E alguém tá expectando Isso mesmo, galera E só tem eu nesse nível aqui Então se a gente conseguir permanecer bastante tempo nesse nível Ganhamos Nossa Ganhamos 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 Eu tô falando que a gente é mítica nesse jogo, cara Tô falando Tô falando Tô falando Caraca, galera Já ganhamos duas partidas seguidas Seguidas Olha aqui A manifestação do zumbirão De Steve Que já não é uma manifestação de Steve Mas ok Vamos pra próxima Ok, galera Entrei aqui na terceira e última partida E cara Nossa Calma, calma Ok Vamos de boa Vamos de boa Vai começar Vai começar Ok, começou Começou, galera A gente tem que ficar muito tempo aqui no primeiro nível, velho Se a gente conseguir ficar um monte de tempo aqui Vocês já sabem, né Já vamos dar GG de novo Eu podia ter Na verdade, esse cara podia ter me derrubado E eu podia ter derrubado ele Mas ok Ninguém se derrubou Porque a gente é da paz Ok Vamos ver se eu consigo sobreviver aqui nesse primeiro nível Ok Vamos lá Tem zero pessoas acima de mim Óbvio, né Na verdade Não Agora tem Nossa Agora tem gente pra caramba Eu tô no último nível agora, cara Nossa, galera Ferrou Ferrou geral Ah, pelo amor de Deus Essa partida aqui já Já dá aquela esquecida Que ganhar a gente não ganha Só sei Nossa A gente tem que ter muita sorte pra ganhar Falar a verdade Falar a verdade pra vocês Tem que ter muita sorte pra ganhar Ah, que raiva, galera Que raiva, meu Mas ok, ó Tem duas pessoas em cima de mim Ah, todo mundo já caiu Ah, então é muita sorte Muita sorte É muita sorte Se eu caio e todo mundo cai Então vamos ganhar isso aqui Vamos ganhar isso aqui, galera Ah, tá muito fácil Pelo amor de Deus Galera, tá muito ruim TNT Run Tá muito ruim Tá muito ruim Ok, vamos lá Galera, se o áudio tiver meio cocô É que esses dias eu tô tentando arrumar O máximo possível Pra que não fique estourado Pra que não grite Pra que fique perfeito o áudio pra vocês Então eu preciso que em todos os vídeos Vocês coloquem nos comentários Se o áudio ficou legal Ou se ficou estourado Ou se eu gritei Por favor, me digam isso Que às vezes eu penso Ficou ótimo Vocês acham que ficou ruim Então, meu Deus Meu Deus Nossa Não 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 Caiu três níveis seguidos Vou chorar Vou chorar, galera Vou chorar Caraca Eu nem usei meu Double Jump Deixa eu usar meu Double Jump Dá pra usar? Não, não dá pra usar Ok, galera Ah, ganhou já Ganhou Eita poxa Caraca, galera Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê um like e favorita Se inscreva no canal Que é muito importante E se inscreva E deixa o like, tranquilo? Deixa o like Que, mano E por favor, comenta se o áudio tá bom Se o vídeo tá legal Se eu tô... Comenta, por favor E mostra esse vídeo pros seus amigos Tranquilo? Então é isso aí Um beijão pra vocês E falow Tchau 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 Tchau